E aí pessoal tudo bom hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí mostrar para vocês aí se não dá vídeo tava passando na praça aí da cidade né que é Caldas Minas Gerais e tinha um cover lá no supermercado local fazendo uma propaganda lá para uma indústria de alimentos né e eu achei muito legal o seguinte o existe aqui um asilo de velhos né pessoal é o lar Santo Afonso Maria de Ligório que é no bairro da Santa Cruz né que é ligado à sociedade São Vicente de Paulo na Vila Vicentina chama né então os velhinhos souberam do do cover né veio um cover do Silvio do Santos aí aí fez um merchandise aí do canal ciranda vídeo também né que eu tava comecei filmar tal mas eu achei muito interessante e os velhinhos ficaram muito felizes de estarem lá né assistindo foram feitas várias brincadeiras com eles né e muito legal gente então tô fazendo esse vídeo aí tá e quem quem quiser aí dá uma uma força aí também para o lar Santo Afonso né fica no município Brasil de Caldas Sociedade São Vicente de Paula Vila Vicentina tá é várias pessoas aí vários idosos que são sozinhos tal eles vivem lá e são tratados lá tá gente então aí eu vou deixar com vocês aí também o o cover aqui do Silvio Santos né que é que esse rapaz aqui não sei exatamente não sei o nome dele né e deixar um telefone aí ó o telefone dele é lá ele é lá de Campinas né que eu conversei com ele então ddd19993872564 tá e o e-mail dele é e me dá produz producoins arro é 2012 arroba hotmail.com fica aí com o vídeo foi legalzinho aí tá gente é uma é não era o modelismo mas valeu a pena roda ciranda chegou a TV olha lá chegou a televisão esse moço aí é sobrinho do Luiz Nácio tá vendo a barba dele tá vendo daqui a pouco a delação brilhada vai pegar esse moço aí vai levar para a delação brilhada porque então vão confundir ele com o Luiz Nácio tá disfarçado olha só olha tá filmando ali BHL tá filmando você que é cantor tá filmando o Silvio Santos vai colocar na televisão tá vendo só não pode colocar se for na Record ou na Rede Globo não pode só no SBT no YouTube pode no YouTube pode muito bem no YouTube tá liberado lá prosquívia pode filmar o Silvio Santos esse aqui é o cantor para quem não conhece pode levar para fazer um show na sua cidade Eliane e você me queram TKR para cantar fora no duro muito bem e é do lar vi é do lar esqueci o nome lar do que Santo Afonso Vila Vicentina a vila o bairro é Vila Vicentina muito bem ok estamos hoje aqui no Pinduca com esse auditório maravilhoso pode mostrar youtuber mostra lá olha só aqui ó aquele sentado ali professor Girafales da turma do Chaves aqui o Chaves o Chaves ó tá sem a roupa dele agora é só tá com a camiseta mesmo mas tudo bem muito bem aqui ó filme esse aqui esse aqui é o Padre que vindo olha só como lembra o Padre que vindo ali atrás olha só olha o Padre que vindo mas que coisa muito bem aí agora deixa eu ver hoje é dia de você aproveitar as ofertas no Pinduca o que é que tá aí Ok Silvio comigo está o Chacrinha Ed Camargo Dersi Gonçalves Michael Jackson Elvis Presley Jorão do Charlie Brown Júnior só falta você patrão aí eu não comecei lá no Lombardi tô fora vou ficar mais cem anos com a família brasileira que música vocês estão cantando aí Lombardi quando esses Goçalves deixam que nós estamos cantando uma música bem conhecida A música que ela sabe Silvio Santos vem aí Lá 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 ai 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 oi não canto bem não canta bem não hein Lombardi quer que o Silvio Santos vai para o céu tá vendo? Estão cantando ele o Lombardi de Silvio Gonçalves e a Edica Marco lá no céu Silvio Santos, vem aí mas eu não vou, vou ficar mais 100 anos com a família brasileira fazendo programa em televisão e é claro falando as ofertas do Pinduca em nome do Arroz Maná não existem mulheres que não saibam cozinhar existem mulheres que não conhecem Arroz Maná estão na calçada errada, vem pra cá vem pra calçada da promoção hoje é dia de fazer economia tem promoção e pra mocinha, olha só a Irmanda da Glória Maria do Fantástico já resolveu, já foi já tá indo embora mas tá aqui todo o elenco aqui do SBT os meus colegas de trabalho do Lar Afonso lá da Vila Vicentina pessoal, vem hoje em peso, vem hoje pra prestigiar aqui o Pinduca o Silvio Santos, a Helen Ganzaroli cadê? A Helen Ganzaroli olha que olho bonito olha só, mas que coisa por isso que vocês vieram, hein? Vieram bem acompanhado até o motorista tem o olho azul, tá vendo? música o TKR tem outra música pra cantar? com apoio do Arroz Maná já vou dar aqui mais uma amostra de arroz segura aqui pra você isso aqui é pra você cozinhar quando chegar lá, manda ele cozinhar que música que você vai cantar? atirei o palo gato? essa deixa pra aquela moça de verde ele cantar Sidney Magal muito bem, Sidney Magal, pode cantar eu, todo o seu venha, toda a minha juntos essa noite quero te dar todo o meu amor toda minha vida sim, sim, sim eu te procurei na, 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 na hoje sou feliz com você que é tudo que sonhei ah eu te amo olha a sua, canta bem ah eu te amo meu amor ah eu te amo o meu sangue deve por você muito bem muito bem as palmas do auditório ele canta bem deve continuar cantando mas é claro é o show é aqui em Caldas você é de você é da onde? daqui mesmo? eu sou do é, sou de Caldas de Caldas canal Ciranda Vídeos canal Ciranda Vídeos as palmas do auditório pro moço do canal Ciranda Vídeos ae, muito bem recebo as palmas do auditório canal Ciranda Vídeo fazendo a cobertura aqui hoje no programa Silvio Santos tá vendo só como eu fiquei importante tô no Ciranda Vídeo agora aqui em Caldas interior de Minas Gerais em nome do arroz mandar insubstituível na mesa do brasileiro muito bem agora olha só tem alguém que quer contar aqui uma piada mas tem que ver o horário se permite a piada que você vai contar hein alguém conta Adriane Adriane alguém conta piada? alguém sabe cantar fora o TKR aqui que já é profissional canta afinadíssimo tem mais alguém que queira cantar mas ninguém ninguém se habilita olha só só você que é cantor aqui hein tá com tudo você por isso por isso que a mulherada tá caindo em cima de você porque você é cantor tá vendo marido de quem que é cantor a Ega era cantora tá lá com o Lombardi agora tá lá cantando no céu poxa vida meu sentimento hein oi ela é cantora no duro vem pra cá Gabriel nome dela Mariane 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 Mar Oi Mariane oi ela deu inspiração pra você escrever uma música no duro sabe quem é que ela lembra ah é Mariane fiquem ver deixa eu ver uma coisa você me lembra sabe quem aquela moça que ajuda lá o Danilo Gentili qual é o nome dela Eu esqueci o nome daquela moça, assistente de palco do Danilo Gentili, lá no SBT, no De Noite Brasil. Boa tarde, vem pra cá. Vou embora. Essa moça, já tá indo? Já tô indo, obrigado. Tudo de bom, eu que agradeço. Tudo de bom, viu? Depois vou caçar lá. Ciranda Vídeo. Ciranda Vídeo. Tudo junto. Ciranda Vídeo. Muito bem. Vídeo. Ó quem leva aqui o cartelzinho do senhor Luiz Santos. Aí. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Douglas Francis. Douglas Francis. Muito obrigado. Vou tirar uma foto. Mas é claro, só se for agora. É claro. Mas que cor. Eu vou ficar bem ao lado dessa moça toda tigresa, de oncinha. É. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Vem sem namorado. O namorado não veio. Muito bem. Então vamos fazer a foto com o Silvio Santos. Vem pra cá. Tchau. 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 Tchau.